Eu já, vou ler essa parte faz horas. Então, quando eu falo, por exemplo, eu já até perdi o meu rumo aqui, onde que eu estava, onde estou, para onde vou. Ah, lembrei, quando nós falamos em locução verbal, na voz passiva, por exemplo, eu só vou saber que aquele verbo auxiliar, em que tempo ocorreu aquela ação, através do verbo auxiliar, no verbo principal não, tá? O verbo principal, eu vou saber qual que é a ação, que ação que é, é de trabalhar, é de correr, é de brincar, é de estudar, é de dormir, o qual que é, né? De dormir não dá, porque o verbo dormir, ele é intransitivo, mas eu só estou dando exemplo de verbos, tá? Mas, eu só vou saber, em que tempo ocorreu aquela ação, através do verbo auxiliar. Só pelo verbo auxiliar que eu vou saber, em que tempo verbal ocorreu aquela ação. Por que que eu estou enfatizando isso? Porque na hora que vocês estavam fazendo exercícios, eu estava acompanhando, tinha aluno que vinha aqui na minha carteira, ou eu ia na carteira do aluno, ia por aí e vai. Agora, ocorria erro na hora de transformar da voz ativa para a voz passiva, por conta do verbo auxiliar, ele ser irregular. O verbo ser, ele é irregular. Então, por exemplo, o verbo estava lá no pretérito imperfeito. Eu preciso saber qual que é o verbo, qual que é o verbo que corresponde ao pretérito imperfeito. O verbo auxiliar, que é o verbo ser. Então, era o quê? Então, ocorria muito essa questão na hora de fazer essa, de transcrever de uma forma para outra, em que tempo ocorria a ação. Tinha gente que acertava? Tinha. Ok. Tá? Parabéns para quem sabe. Mas, para quem não sabe, precisa prestar atenção nesse sentido. O verbo na voz ativa estava no, vamos pensar, pretérito imperfeito. Na voz passiva, ele precisa permanecer no mesmo tempo verbal, senão a frase vai ficar errada. O exercício não foi... Você pode fazer a estrutura certinha, conforme foi explicado. Aqui eu coloco o sujeito paciente, aqui eu coloco a locução verbal e aqui eu coloquei o sujeito agente. Mas, eu errei o verbo, o tempo verbal. Então, a frase está errada. Tá? Vocês entenderam a estrutura da voz verbal, mas não conseguiram colocar o verbo no tempo adequado. Isso daí ocorre erro também, tá? Então, vocês precisam prestar atenção em que tempo ocorreu aquela ação. Se foi uma ação futura, presente ou pretérito. A partir daqui, que pretérito é? Qual que é a terminação, a desinência do verbo que corresponde ao pretérito imperfeito? Qual que é aquela que corresponde ao pretérito perfeito e o mais que perfeito? Olha o tanto que tem aqui, né? E o futuro do presente e o futuro do pretérito. Sabendo isso, isso daqui, gente, é conteúdo do sexto ano, é verbo. Estudar verbo. Vocês começam a estudar verbo, na verdade, eu acho que no ensino do fundamental 1, já começa a estudar. Mas, no sexto ano, estuda o verbo. Quando vai para o sétimo ano, no entanto, se vocês observarem a pochila de vocês, o primeiro bimestre, está escrito ali. Verbos transitivos e intransitivos, revisão. Então, é revisão do sétimo ano. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, isso aqui é conteúdo do sétimo. Porque não tem como, só um pouquinho, não tem como eu ficar retomando se eu tenho que cumprir um material. Eu preciso seguir aquele material daquele ano, daquele bimestre, tá? Por isso que eu falo. Gente, isso aqui, eu estou falando isso, inclusive, aconteceu comigo, tá? E não é errado você não saber. Aconteceu comigo. Quando eu fazia o ensino médio, eu senti muita dificuldade, quando eu fiz o ensino médio, eu senti muita dificuldade na física. E eu patinava naquela matéria, eu não conseguia fazer, eu não ia. E eu perdi gosto pela matéria. Aí, um dia eu fui... Aí o professor, só que como minha mãe trabalhava na escola, eu pegava no meu pé, lógico, né? O professor pegava no meu pé. Aí eu peguei e fui conversar com o professor, ele falou assim... Eu falei que eu não conseguia fazer. Chegava num ponto da conta que eu tinha que fazer, não ia. De jeito nenhum. Aí ele falava isso aqui, ó. Pega um livro da quinta série, tá? Que na época era quinto ano. Não, quinta série da minha época. Vocês e o quinto ano. Pega um livro da quinta série e diz uma periódica e estuda. Era diz uma periódica. Aí eu peguei o livro e estudei. Aí eu lembrei, aquilo que eu não lembrava mais como que fazia. Na época não podia nem usar calculadora nem nada mesmo, né? No celular nem existia. Aí eu fui e aprendi a fazer. Aí eu comecei a entender como fazer aquela conta, aquela matéria. Então, muitas das vezes, gente, quando vocês vão estudar um conteúdo, todo conteúdo existe um pré-requisito. Então, pra gente estudar regência verbal. Regência verbal é transitividade dos verbos. Agora, se não entende a transitividade do verbo, não vai, não flui a matéria. Colocução verbal é a mesma coisa. Se vocês não entendem que, pra você transformar a voz verbal ativa na voz passiva, o verbo necessariamente precisa ser transitivo direto, o complemento verbal, o objeto direto, ele vai funcionar como sujeito da ação, aquele que sofreu a ação, portanto sujeito paciente, não vai. E sem contar o ano sequente. Por exemplo, nós temos o terceiro, o quarto de mestre, o oitavo ano, e temos o nono ano. É conteúdo consequência didática. Então, quando tem essa dificuldade em, como que eu posso dizer, em conteúdo que já foi estudado, não é errado retomar, eu não sei a conjugação do verbo, porque o verbo ser é irregular, ele não é fácil. Tem que estudar. Porque não dá pra ficar voltando. Quando eu estou aqui, eu mostro, eu mostrei pra vocês, olha aqui, ó, presente do... Quais são as terminações que aparecem dos verbos. Lembra que eu mostrei aqui? Ó, cantou, que tipo de pretérito que é, cantara, que tipo de pretérito que é. Eu fiz aqui a terminação. Por essa lógica, vocês conseguem fazer. E outra. Quando a gente faz essa conjugação aqui, essa transformação aqui na voz ativa, geralmente vai aparecer só na terceira pessoa singular ou na terceira pessoa plural. Então, vocês não vão precisar saber o tu e o vós, por exemplo, mas é uma dica. Então, aqui nós temos, eu coloquei aqui pra vocês, voz ativa, o sujeito é a gente. Na voz ativa, o sujeito é quem age, quem praticou a ação, tá? É, o menino lê o livro. O menino praticou a ação de ler o livro. Agora, quando eu pego e transformo o livro em voz passiva, o livro que inicia o período. O livro foi lido pelo menino. Por quê foi lido? Porque o verbo está no pretérito perfeito. Leu. Agora, se eu coloco assim, o menino lerá o livro. Como que ficaria a frase na voz passiva? Será lido. O menino lia o livro. Foi lido. Não, foi lido é leu. Entendeu? Era lido. Entenderam? Então, vocês precisam saber em que tempo verbal eu vou colocar aqui, que senão fica errado. Professor, não lembro o que é pretérito mais. Hã? Você não lembra o que é pretérito? É uma ação que já aconteceu. Não, fala mais que perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Mais que perfeito é, por exemplo, lerá. Lerá. Cantará. Vendeira. Partira. São todas essas terminações. Com rá, rá, rá. Nós utilizamos pouco esse tempo verbal, nós encontramos mais nos livros, né? Mas essa é a terminação. Vocês precisam saber na hora de colocar o verbo. O verbo auxiliar. Na voz passiva, aí nós temos aqui, o menino foi lido pelo... Pelo... O menino foi lido pelo livro. O livro foi lido pelo menino, sujeito paciente, que era o objeto direto, não era o objeto direto na voz ativa? Ele assume a função de sujeito paciente. Foi lida a locução verbal que corresponde à ação de ler no passado. Pelo menino é o sujeito agente. Então, o sujeito agente aparece depois do verbo, da locução verbal, né? Voz passiva. A voz passiva pode ser... Ela apresenta duas formas, a voz passiva. A analítica e a sintética. A analítica, eu coloco pra vocês como definição, é a forma mais completa. Mais completa. Por que que é completa? Porque tem o sujeito paciente, a locução verbal e o sujeito agente, né? Na sintética... Entendeu, Silvão? Não precisa aparecer o sujeito que pratica com a ação. O que tem que aparecer? O verbo, partícula passivadora C e... O que está sendo... Está sofrendo a ação, né? Qual a ação que está sendo sofrida ali? Então, por exemplo, aqui nós temos na voz analítica... Verbo auxiliar que eu falei. Que é verbo auxiliar mais verbo principal no participio. No caso, foi lido, né? Pelo menino. Que é a estrutura. O verbo auxiliar foi. Verbo principal, lido. O livro, sujeito paciente. Pelo menino, sujeito agente. Verbo na voz passiva sintética. Nós temos... Verbos na terceira pessoa do singular. Seguido de... Partícula passivadora C. Pode ser que apareça em um exercício... Que tem esse C, mas não seja... Voz passiva sintética. Como que eu vou saber? Se o verbo for transitivo direto, logo, é passiva sintética. Se ele não for transitivo direto, ponto. Não é. Então, aquele C, ele vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito. E não partícula passivadora C. O que quer dizer isso? Não tem sujeito. Não há sujeito. E aquilo que apareceu após o verbo, por exemplo, pode ser um complemento verbal chamado objeto indireto e não indireto. Por isso que vocês precisam prestar atenção na transitividade do verbo. Observou a transitividade do verbo? Tem sujeito a oração? Se tem, não é o índice de indeterminação do sujeito. Então, por exemplo, aqui nós temos... Aluga-se uma casa. Alugam-se casas. Então, o verbo, ele vai ser modificado de acordo com aquilo que está sendo vendido. Se está no plural ou se está no plural. Um singular, desfarce. Acontece muito esse erro de concordância na hora que colocam essas placas assim. Alugam-se kitnets, coisa assim do tipo. Coloca aluga-se. Kitnets. Coloca no plural. Se a palavra estiver no plural, o verbo precisa ficar no plural. Se a palavra estiver no singular, o verbo necessariamente tem que ficar no singular. E o que eu posso fazer? Eu posso tentar pegar a voz passiva sintética e transformá-la em voz passiva analítica. O que está sendo vendida? Não é a casa? Uma casa? Não é uma casa? Uma casa é vendida. Casas são vendidas. Eu consigo transformar. Se eu conseguir transformar logo, aquela voz é sintética. Se eu não consigo transformar, aquela voz não é sintética. Aquele ser que apareceu, depois do verbo, é índice de indeterminação do sujeito. Alguém consegue transformar a oração, por exemplo, vou falar aqui agora para vocês. Precisa-se de operários. Não consigo transformar em voz passiva analítica? Não. Por que eu não consigo? Porque tem de operários. De operários é objeto direto. Logo, esse precisar aí, ele não... Não, não vai... É uma preposição, né? É. É uma preposição. Então, isso daqui não é objeto direto. É objeto indireto. Então, esse de eu já elimino. Oi, pode falar. Então, para que você não reposição ou não? É aí que eu falo. Por isso que eu falo. Quando tem esse pré-requisito aí, tem coisa que não dá para ficar voltando. Eu falo, mas aí vocês têm que correr atrás. É. De. São as básicas, né? De. Para. Em. Contra. Tem um monte. Né? Tem o na. Por exemplo, na voz passiva não aparece pelo? Pelas. Pelos. Não aparece sempre no sujeito agente? É uma preposição. Que é per mais ou. Aí junta, faz aquela contração, combinação das quantas lá. E vira pelo. É uma preposição. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, eu só consigo transformar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica se aquele verbo for transitivo direto. Se ele não for transitivo direto, impossível. Não rola. Aí, aquele C vai exercer função de índice de indeterminação do sujeito. E não partícula passivadora C. Porque aí, geralmente, exercício eles colocam para confundir. Inclusive, eu, né? Não sou nem boba nem nada. Mas, eles colocam justamente para você saber a função do C. Tem parte da gramática que é instalar função do Q. Porque o Q tem várias funções. O Q pode ser um pronome relativo. Ele pode ser um pronome integrante. Conjunção integrante. O Q. O C é a mesma coisa. Tem a função do C. Aquela palavra C tem várias funções. E vocês precisam saber o que corresponde a cada um dos itens. Pode falar. Pode ser um pronome relativo. Isso. A gente da passiva, termo que na voz passiva, pratica a ação verbal. É sempre precedido da preposição. Olha aqui a preposição que eu estava falando. Por. Ou da contração da preposição por com o artigo o e a. Então, por. Quando eu faço essa contração, né? Aí eu posso utilizar o por todos ou pelo todos. Aqui tem as questões. O livro foi lido por todos os alunos. O conteúdo será explicado pelo professor. Então, tem o por e tem o pelo. Que são preposições que apareceram aqui no exemplo. Então, quer dizer o quê? Que no sujeito agente, que aparece após a locução verbal, ela vai ser introduzida por uma preposição. Vai aparecer essa preposição. Que precisa ligar. Qual que é a função da preposição? É ligar uma palavra a outra. Ela tem essa função. Qual que é a função da conjunção? É de ligar também. Mas é um período a outro. É diferente a função. E outra. Não existe sujeito iniciado por preposição. Eu só consigo colocar o quê? Para iniciar um sujeito. Um artigo. Preposição, não. A preposição, ela vai servir para o quê? Para ligar palavras, né? Como eu disse para vocês. Ou ligar verbo, no caso, que ele seja transitivo e indireto. Regra básica para a transformação da voz ativa em voz passiva. Só é possível passar para a voz passiva uma frase que contiver um verbo transitivo direto e um objeto direto. É o básico. O objeto direto da voz ativa se transforma em sujeito da voz passiva. O sujeito da voz ativa se transforma em agente da voz passiva. Então, vocês podem ver que tem uma seta, né? O rapaz transformou a cidade. O rapaz é o sujeito de praticação. Qual a ação que ele praticou? De transformar, não é? Quem transforma, transforma. O quê? Alguma coisa. Então, essa alguma coisa aqui, que é a cidade, funciona como objeto direto. Aí, o que eu faço agora? Eu pego a cidade, inicio o período. A cidade... O verbo é transformou. Eu preciso de locução verbal que corresponda ao mesmo tempo verbal, não é? Transformou. A cidade foi transformada. Por quem? Pelo rapaz que foi o sujeito de praticação. Outra coisa. Ah, deixa eu falar aqui. Regra básica para a transformação da voz passiva em voz ativa. Então, da mesma forma que eu transformo da voz ativa para a voz passiva, eu também posso transformar a voz passiva em voz ativa, tá? Então, o sujeito da voz passiva se transforma em objeto direto da voz ativa. O agente da voz passiva vai se transformar em sujeito da voz ativa. Então, aqui tem. A vila foi abalada pelos disparos de canhão. A vila foi abalada. Ela sofreu a ação, não é? Não foi ela que sofreu a ação? Quem que pratica a ação não foi o disparo do canhão? Então, eu transformo. Eu pego o sujeito, a gente, inicio o período, os disparos do canhão, tiro aquela preposição, porque não inicia sujeito com preposição, né? Os disparos de canhão abalaram a vila. Foi abalada, foi transformada em abalaram. Por quê? Porque eu preciso concordar com os disparos que estão no plural. Eu sempre vou ter que fazer essa adequação. Olha só, os disparos não estão no plural? Na voz ativa, a locução verbal ficou no singular. Por quê? Para concordar com a palavra vila, que está no singular. Quando eu transformo da voz passiva para a voz ativa, e aquela palavra está no plural, os disparos do canhão, não posso colocar, os disparos de canhão abalou a vila. Não concorda, né? Então, eu tenho que fazer essa adequação. Pode falar. Pelo ou por. Maioria, todas elas. Não tem como eu transformar assim. O que pode acontecer, no caso da sintética, é não aparecer o sujeito agente. Aí ele não tem, só vai ter o quê? O verbo, a partícula passivadora ser, e a ação sofrida, a ação praticada. E aí eu ponho a palavra. Isso. Observação. Ao fazer a transformação da voz ativa para a voz passiva, ou vice-versa, é importante manter o tempo e modos verbais. A moça resolvia o problema. O problema era resolvido. Eu não consegui achar essa nota aqui. Nessa pochila. Ó. Tem a pochila que eu não encontrei lá. Não, tá tudo corrigido. Aqui eu não achei a nota mesmo. Porque eu pensei que tava sem o papelzinho da frente. Ah, então foi o que eu... A gente rasgou e me avisou, entendeu? Mas tá tudo corrigido. Eu acho que eu não tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não achei aqui dos contratos que você... Aham. É que aqui tem... Tá nove aqui. Não. Não, não é esse aqui. Ah, não, é esse. É. É Isabela, né? Então, a moça resolvia o problema. O problema era resolvido pela moça. Então, eu tenho que fazer essa transformação aqui, tá? Então, a criança caiu. Caiu, é verbo intransitivo. Não tem como eu passar. Caiu a criança. Caiu a criança. Lirou. Aham. Gente, só é possível eu transformar de uma voz para a outra se o verbo for transitivo direto. Se não for, não tem como. Vai ficar daquele jeito mesmo, tá? Aí, aqui tem. Qual que é o certo e qual que é o errado? O problema era resolvido pela moça. O problema foi resolvido pela moça. Era resolvido. Porque está falando que ela resolvia. Está no pretérito imperfeito, tá? E foi resolvido em pretérito perfeito. Por isso que fica errado. Fique atento. O pronome C na voz passiva sintética é chamado de partícula passivadora. Compraram-se livros. O que foi comprado? Livros. Os livros foram comprados. Então, aqui está, tem a função de partícula passivadora C. Para se identificar, para identificar-se de fato, a partícula passivadora passa a frase para a voz passiva analítica. Os livros foram comprados. Eu até transformei já falando para vocês, né? Deve haver concordância, também já falei para vocês. Deve haver concordância do verbo com o termo que o sucede. Porque este exerce o papel de sujeito do verbo. Então, se são apartamentos, vendem-se apartamentos. Se é apartamento, vende apartamento. Vende-se apartamento. Eu tenho que concordar com o sujeito. Ele que é o sujeito de oração, tá? Vendeu-se um apartamento. Está no singular, um apartamento, vendeu-se. Venderam-se apartamentos. O verbo em sujeito no plural. Tá? Então, este daqui é o conteúdo de vocês. Deixa eu ver... Na voz ativa? Fulano comprou o livro. É, na voz passiva. Não, você falou voz passiva. Eu tive que responder em voz ativa. Tá? Eu vou enviar para vocês o link do exercício. Para vocês fazerem. E já entrego a prova dos alunos presenciais. Eu não fiz a chamada, mas eu vou fazer enquanto vocês fazem o exercício, tá? Qualquer dúvida, gente. Pergunte. Aproveite, tá? Pergunte. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto